Fala meu povo, fala turma, estamos chegando para mais um vídeo aqui com uma maré muito alta hoje na cidade de Mongaguá, olha só, ontem a água bateu no muro, a água bateu no muro, nesse muro aqui invadiu toda a nossa praia, a nossa avenida aqui, governador Mário Covas, a avenida da praia e olha como está o mar, depois de uma intensa ressaca aí no domingão, hoje segunda-feira, estamos iniciando esse vídeo aqui para todas as nossas redes sociais, Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, Telegram, TikTok e olha só a situação aqui do maremoto, da ressaca aqui na praia, invadiu toda a avenida aqui em Mongaguá e a gente está mostrando aqui para vocês mais um vídeo do nosso canal maravilhoso Vivendo no Litoral Sul SP Hoje ficou uma pequena faixa de areia aqui para a gente caminhar está muito difícil de caminhar porque a água sempre bate aqui no muro e volta, né? Então nós estamos com esta situação neste início de semana, que essa semana seja maravilhosa para todos que vocês tenham uma vida de muita saúde, muita paz e muito amor nesta semana que se inicia hoje dia 6 de novembro, bom dia, boa tarde, boa noite Gente, é isso aí, mostrando aqui para vocês a ressaca do mar, esse mar aí bem revolto, né? E a gente pede aí que você curte, compartilhe, se inscreva no canal que é muito importante para a gente curta nossas lives, nossas lives podcasts, nossos vídeos, ok pessoal? Um abraço aqui do Litoral Sul de São Paulo Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus Fui!